Oi galerinha do canal, eu andei transplantando algumas mudas aqui, plantei muitas mudas de alface, plantei salsinha, transplantei também mostarda, os meus vasos estão todos praticamente com muda, a horta está toda renovada e quando nós fazemos uma horta, o que nós queremos? Nós queremos que ela desenvolva logo, que cresça bonita e com qualidade. Então hoje nós vamos fazer aqui uma adubação orgânica para dar aquela fortificada, aquela bombada no crescimento de nossas mudas. Hoje eu vou estar usando um adubo orgânico aqui, que na minha opinião é o melhor que existe, se não for o melhor, é um dos melhores. Hoje eu vou estar utilizando o esterco de galinha, ou cama aviária, como é conhecido aí. O esterco de galinha é um adubo bem completo, ele é riquíssimo em nutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, mas além dele ser rico em nutrientes, ele consegue liberar os nutrientes muito rápido aí para nossas mudas estar absorvendo, para nossas hortaliças estar absorvendo. Quando você aduba a sua horta com esterco de galinha, ele libera o nutriente bem mais rápido que os outros adubos, vai estar pronto bem mais rápido os nutrientes aqui para as nossas mudas absorver. O esterco de galinha é riquíssimo em nitrogênio, e como nós sabemos aí, o nutriente essencial aí, que faz o crescimento, a brotação de nossas plantas, é o nitrogênio. Lembrando de quando você for usar esterco de galinha, sempre usar ele bem curtido. Nunca use o esterco de galinha sem curtir, porque ele vai queimar a raiz de sua planta, e as suas plantas vão acabar morrendo. Então ele é bem simples de usar, como ele é bem forte, vocês vão pegar aqui uma meia mãozinha de esterco de galinha, e vão aqui perto da muda, não colocar aqui no tronco da muda, aqui perto um pouquinho, vão espalhar aqui. Ele tem bastante nutriente. Gente, não é que os outros adubos não sejam bons. Claro, tem vários outros adubos aí bons, que eu uso aqui no quintal, como o esterco de vaca, esterco de cavalo, humus de minhoca, adubo feito com composteira, cinza de lenha, farinha de osso, são ótimos adubos aí também. Só que o esterco de galinha, ele tem uma concentração maior de nutriente. Além disso, ele libera mais rápido. Por isso que ele é o queridinho aí dos adubos orgânicos, né? Na produção de hortaliça, principalmente as folhosas, que necessita de nitrogênio para o crescimento rápido. Aqui no meu quintal mesmo, eu quase não uso o esterco de galinha, porque é mais difícil de se encontrar. O único que eu uso aqui é o que eu produzo aqui no quintal, com as minhas galinhas. Aqui eu uso mais o esterco de vaca, né? O esterco de gado, que é mais fácil de ser encontrado. E é um adubo muito bom também. Não é igual o esterco de galinha, mas ele é muito bom. Eu consigo produzir hortaliça aqui só com o adubo de vaca. Você consegue produzir hortaliça também só com o humus de minhoca ou só com o adubo de composteiro aí. Não é que você vai desistir de plantar uma horta que você não tem o esterco de galinha. Você pode usar qualquer outro adubo aí. Apenas que esses outros adubos vão liberar os nutrientes com... Vai demorar um pouco mais, né? Para liberar os nutrientes. A vantagem do esterco de galinha é que ele libera os nutrientes bem mais rápido, além de ter nutriente em maior quantidade, né? Uma maior concentração de nutrientes. Mas você pode estar fazendo a sua horta aí usando qualquer adubo. Não desista de fazer a sua horta só porque você não tem o esterco da galinha. Aí quando você tiver a chance de usar o esterco, você usa também. É um excelente adubo, proporcionando um crescimento bem mais rápido. O adubo de gado mesmo, ele não é poderoso igual o esterco da galinha, só que ele tem uma vantagem aí. Ele, além de fornecer nutriente aí para as nossas plantas, ele funciona como camada morta, né? Ele, quando você coloca o esterco de gado aí por cima do seu vaso, igual eu fiz aqui, ele vai manter a umidade aí do seu vaso. Aí você vai manter essa terra sempre úmida e você vai economizar até a água, né? Aí conforme você vai molhando aí, ele vai liberando nutriente aí para as suas plantas. Então é isso, vamos continuar a nossa adubação aqui. Olha o coentinho. Eu estou com o coentinho nascendo, pode notar que ele nasceu todo, desenvolveu bem. Germinou todo. Vou fazer um pouco de adubo de galinha aqui também. Olha aí as nossas responsáveis aqui pelo esterco. Eu pego esse esterco aqui, olha gente, elas vão fazendo o esterco ali na terra. Aí eu vou e rapo essa terra aqui, coloco ele para curtir e jogo outra terra aqui. Aí quando eu vejo que a terra já está cheia da cama de frango, né? Do esterco da galinha, eu torno e tiro essa terra para me utilizar e torno e jogar outra terra nova. Então é isso. Foi só mais uma dica aqui do canal. Espero que venha ajudar alguém. Você que gosta de vídeo como esse, quiser receber mais vídeo, é só se inscrever aí no nosso canal. Ativar o sininho. E assim que o YouTube, que nós lançamos um vídeo aqui, o YouTube vai estar notificando vocês. Tem bastante trabalho aqui para fazer. Bastante vaso para adubar. Então é isso. Fica a todos com Deus. E até um próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.